Se eu entrei no meio do fogo, sem ao menos me queimar, só é lá Quem pode explicar aquela mão misteriosa Escrevendo na parede do rei Belsaça Quem pode explicar se através da oração do louvor, sem a prisão se amar Quem pode explicar aos sobrecritos e buzinas de uma muralha, gigantesca, desabada Quem explica? Ninguém pode explicar Ninguém me vê, ninguém me toca e me sente Que eu estrape neste lugar Óbvio potente, óbvio fiente, óbvio presente, óbvio presente, óbvio presente, óbvio É que é óbvio Eu me complico, descomplico e explico porque compliquei Eu sou mistério e não tem explicação Quando eu quero tomar na minha mão Vai ser mistério quando eu chegar no Deus E resolver aquele pulso Eu sou mistério, óbvio Eu sou mistério na fornalha Eu sou mistério na pancada Eu sou mistério lá da prova Mistério lá da prova Mistério destinar Mistério a trabalhar Mistério a greve Veja mistério, eu sou do teu votado Ninguém entende como eu estou agindo O mar fechado daqui a pouco está se abrindo Não questione como eu irei fazer Eu sou mistério, é que essas coisas eu tenho passão Eu sou mistério, mistério, eu sou Mas tu começa a vir, que reina por todo mundo Eu estou com a mão do braço, de frio Não estária, não estária Estária, não estária Eu sou mistério, eu sou mistério A cala da minha saia Minha vida importa Estou passando aqui E as vidas do lar Estou passando aqui Estou levando lá Estou passando aqui E estou lá Ao mesmo tempo Oh meu Deus Eu sou mistério na tua praia Mistério na tua casa Mistério na tua prova 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 Ninguém vai entender Não é que este homem Não é que o homem é fazer É só mistério E dessas coisas Eu sei fazer Eu vou dar a mão pra cima ainda agora Para 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 Nossa glória é de cura Nessa glória é Respeitada Eu vou dar a mão pra cima E agora Eu vou dar a mão pra cima E então eu vou dar a mão pra cima Estou quebrando Estou quebrando Estou quebrando Estou passando aqui Estou passando aqui Eu não lucho de nossa palestina. Eu tenho um trading antepassiz pensou aqui o que nós morávamos, Parabéns. Passou passando aqui. I's contracted ao nosso marvão, Parabéns. Parabéns. Parabéns.